Palavra de Amor Palavra de Instrução Palavra que restaura o coração Palavra que ilumina Palavra que fascina Palavra que transforma o coração Palavra do Senhor Revela quem eu sou Palavra que ensina o amor Palavra que dá vida Que sara as feridas Palavra que ensina a viver Que muda o meu conchão Que muda o meu sentir Me ensina a amar Renova o meu agir Me ensina a perdoar Me chama a servir Faz chorar e faz sorrir Palavra que me faz feliz Palavra que me faz Palavra do Senhor Revela quem eu sou Palavra que ensina o amor Palavra que dá vida Que sara as feridas Palavra que ensina a viver Que muda o meu pensar Que muda o meu sentir Me ensina a amar Renova o meu agir Me ensina a ver no ar Me chama a ser filha Faz chorar e faz sorrir Palavra que faz feliz Palavra que me 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 faz feliz